É, pô, na minha época já existia festa junina, outombrina, setembrina no Rio e até novembro. Por quê? Porque a galera não custava nada. Você sabe como era São João, né? Parava na rua. Não tinha dinheiro, pô? Parava no carro. Você sabe como era São João na minha época? É. O sítio, o cara fechava uma área com palha de coqueiro, com palha de coqueiro. As mesas, eram aquelas mesas de ferro, daquelas cervejarias, descascando já de ferro. Lascada. A energia do sítio só tinha um braço, para alinhar um fio, uma correia de fio, para alinhar o sítio todo, tá certo? Aí, o que era o que o Matuto fazia? O Matuto, o caipira, o rurícula, enchia... De bandeirinha? De gambiarra. De gambiarra. Gambiarra. Que eram esses pontos de luz. Tá. Enchia disso tudinho. Elas já ficavam... Fraquinhas. Fraquinhas, que não aguentavam. Chegava o sanfoneiro. Trazia um cara na azabumba e outro no triângulo. O que tocava triângulo, geralmente, era o pior que tinha na comunidade. Você não serve para nada a retocar triângulo. O cara já vinha mamado. Vinha só pelo de bebê. Tá. Tá. Vinha só pelo combustível. Eu ia tocar triângulo fácil. Não, eu dizia... Tinha uns caras das bandas que ficavam putos comigo. Calma, toca triângulo. Eu quero saber de vocês. O cara que toca triângulo é músico? Olha, eu vou dizer que sim. Não tapei, diga a verdade. Eu digo a verdade. Diga. Eu acho que é, ué. A grande... Ele toca triângulo, sei lá. A música... É igual recomeca. Você já viu. O alma da música... A alma da música... Deixa o Carioca falar que ele tá parecendo com o Tite. A vida... Caramba. Eu sou assim mesmo. Eu inventei o triângulo. Pelo que eu sei, a alma da música é o tempo. O tempo. Correto? É. O compasso. O tempo. E o triângulo, ele marca o tempo. Marca o tempo. E aí, fica legal porque ele marca o tempo. O Tite tá foda. É, ó. Tite está foda. Titioca. É, ó. O Carioca. Você vai chamar de titioca, né? Ô, Carioca. Mas eu gosto do triângulo porque... Porque ele marca o tempo, né? Agora, pergunto eu a você. É. Em escola de música, você já viu falar em algum concerto de triângulo? Eu nunca ouvi falar. Você iria a um concerto de triângulo escutar duas horas o cara... E língua, 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 língua. Iria? Não iria. Então não é instrumento também. Mas nem recorreco. Mas tira do forró. Instrumento é. Mas tira do forró. Mas aí o caba bota a guitarra. Mas vai tocar triângulo aonde? Não, não tria o forró. Ah, ficou uma merda. Entendeu? Entendi. Entendi. Mas isso eu tô falando de uma forma humorística. De uma forma... Sim, irônico. É que as pessoas não levem a sério, por favor. É um humorista, tá, gente? Sabe por quê? É porque hoje tá uma merda. Tem que avisar. Hoje tá uma merda. Se eu chegar a vocês aqui hoje e disser que tem... Não, se eu chegar hoje e disser que eu tenho interação lactosa, amanhã uma vaca acaba um processo contra mim. Ah, verdade. E você chega pra ele e fala assim, sua vaca, não faça isso. Aí é pior. Você tem razão. Piorou. Então, o que acontece é o seguinte, esse conjunto chegava. No sítio? Não era elétrico. No sítio. Não era elétrico. Não. Tinha que ligar um amplificador daquele Giannini. Caralho. 500 quilos pra carregar um bicho daquele. Era pesado. Tudo em válvula, né? Era. Aí o cara ligava lá. Porque tinha que ligar a sanfona, senão ninguém escutava. É. A sanfona tinha que ser ligada. O zabumba fazia zoado e o triângulo também. Eu também. Aí o sanfoneiro, quando abria a bicha que dava a carga... No amplificador? No amplificador. O transformador não aguentava. Arriava a canela, todo mundo no escuro.